Olá, gente! Hoje eu venho com uma receita utilizando ervas que você vai gostar demais. É um chá contra artrite e artrose. Antes de te dar essa receita, que é prática e fácil, eu quero te mostrar aqui, na cozinha do nosso centro fitoterápico, algumas ervas que eu tenho. Hoje, no dia de hoje, eu vou gravar alguns vídeos. Então, aqui eu tenho maçã desidratada, eu tenho flor de calêndula, eu tenho aqui canela em paus, eu tenho alfazema azul, alecrim, cravos da índia, folha de louro, anis estrelado e também tenho ervas cedreiras. Algumas das ervas que vou trabalhar. Você sabe que dentro da fitoterapia a gente pode encontrar receitas simples para problemas que muitas vezes nos atrapalham tanto. Vem cá, mostra aqui, por favor, alguns óleos que podem ser utilizados e bem utilizados, nos ajuda muito. Ó, vou fazer a receita também utilizando o vinagre de maçã, vou explicar para que serve. Vou usar o óleo de abacate, vou usar também o óleo de cártamo, muito utilizado nos dias de hoje. Vou usar o vinagre de laranja, que é pouco utilizado, mas tem um poder grandioso. Vou te apresentar o óleo de macadâmia, que é fabuloso também. Tudo isso de uma forma simples e de um jeito que você possa entender, compreender e usar mesmo no seu dia a dia. Aqui na nossa cozinha fitoterápica a gente sempre descobre questões importantes. Este chá para artrite e artrose vai te ajudar se você tomar 5 xícaras dele por dia. Você vai utilizar um litro d'água juntamente com as ervas em processo de infusão. Vamos lá então? Você vai precisar da erva salsa parrilha, que eu tenho aqui. Um punhado de salsa parrilha, um punhado de uma erva chamada mamica de... É uma raiz. E vai utilizar chapéu de couro, que está aqui. Chapéu de couro. Eu pego a água quente, faço o processo de infusão e deixo por 20 minutos. Você vai utilizar um litro d'água para fazer 5 xícaras. Olha como é fácil fazer esse preparado. Deixe descansar por 20 minutos e logo na sequência você vai poder utilizar. Utilize pelo período de 30 dias, pare uma semana e depois pode voltar a utilizar. A artrite é uma inflamação que ocorre muito em pessoas em 35 a média de 50 anos. É uma inflamação nas articulações. E a artrose é muito comum em pessoas acima de 50 anos, pois já existe um desgaste no colágeno e também nas articulações. Então são questões diferentes, viu? Ó, deixando claro que todas essas ervas aqui, elas são fáceis de serem encontradas. A salsa parrilha. Aqui é a mamica de cadela, que é uma raiz muito encontrada no Cerrado Mineiro. E aqui o chapéu de couro. Qualquer dúvida que você tenha, pode ligar para mim e eu vou ter o máximo prazer em conversar com você. Tchau. 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 Tchau.